Eu pensei que o nosso amor Ia existir em nós pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Sem te esquecer Pra te esperar O que sinto por você É amor, vai ser amor Pra sempre Se você lembrar de mim Pode vir que estou aqui sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Sem te esquecer Pra te esperar O que sinto por você É amor, vai ser amor Pra sempre Se você lembrar de mim Se você lembrar de mim Pode vir que estou aqui sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Não me deixe assim Obrigado.